Trabalho dele, agora eu vou te falar. Boats e cello, vocês estão jogando, viu? Vocês estão jogando aí. O Yale também está vindo e os caras não estão acreditando, pô. Ele está olhando para o lado, ele está olhando para o lado e falando Come on, Thomas. Come on, Crucial. What is happening, my friend? I don't know. The Brazilian CD is too strong, my friend. Existe um versus three. A baloma mentality. Olha lá, olha lá, olha lá. Claramente, claramente. Está abalado, bigodinho. Está abalado, bigodinho. Claramente abalado. Não adianta seduzir, garotinho. Não adianta seduzir. Aqui eu não vou olhar para o chat, porque se eu ver algum spoiler, né? Porque tem sempre a mula que ela vai ver. O scorebot.